Como é que você pode melhorar o seu som no violino? Ricardo, eu queria ter esse somzão grudado na corda, um som bonito. O meu som sai meio flautado. Eu não consigo tirar um som bonito. Então presta atenção que eu vou te dar uma dica muito boa. E se você estiver assistindo esse vídeo inteiro, até o final dele eu vou liberar um presente para você. Uma coisa gratuita, de graça. Fica até o final para você entender o que é. Primeira coisa para você ter um bom som no seu violino é a postura. Você precisa de ter uma postura, relaxamento e equilíbrio do corpo. Então você precisa estar com a postura bem correta. Se você acha que a sua postura está correta, mas você não tem um som bonito, desculpa te avisar, mas provavelmente a sua postura pode ter alguns pontos errados e você não está percebendo nos detalhes. Segunda coisa é a mão do arco. A mão do arco precisa estar relaxada e correta no arco, segurando bem certinho. Porque senão você não vai conseguir falar o que eu vou te falar, fazer... Você não vai conseguir fazer o que eu vou te falar depois. Tá bom? Então, tendo essas duas habilidades, da postura do violino correta, da mão do arco relaxada e correta, e o presente que eu vou te dar tem a ver com isso no final, presta atenção. Antes de continuar, vou pedir para você, deixa o seu like aqui nesse vídeo, deixa um comentário e se inscreve no canal Dicas Provinistas para ajudar a gente a chegar nos 100 mil inscritos. Estou contando com você. Bom, depois da postura, tem uma palavra que muda tudo. Se você pensar nessa palavra que eu te disser, eu tenho certeza que às vezes o seu professor ou alguém fala assim, fulano, para você tirar mais som, faz mais força, toca mais forte. Errado. Esquece essa palavra. Pega essa palavra, joga no lixo agora. Tá bom? Joga no lixo e você vai pensar na palavra seguinte, peso do braço. Você vai colocar peso, você vai relaxar o seu braço, tendo a postura do violino e a postura da mão correta. Você vai relaxar e colocar o peso do seu braço. Então, se você está tocando... Você está segurando o arco pelo cotovelo ou pelo ombro. E por isso que o seu arco treme, por isso que o seu som é pequenininho, flautado. Relaxa o seu ombro, relaxa o seu braço e gruda o arco na corda. Olha aqui, gruda o arco na corda, põe peso do seu braço aqui no arco para ele grudar na corda. E treine tirar um som consistente de arco na corda, um som com carne, um som carnudo grudado na corda. Treine por vários dias, mas olha só o que eu vou te falar. A postura do violino, relaxamento e equilíbrio do corpo e a mão do arco correta são fundamentais para que você consiga fazer bem e tirar um som bonito. Então, para te ajudar nisso, se você ficou até o final desse vídeo, eu vou te dar um presente. 30 dias gratuitos do meu curso de violino. Você vai lá e lá tem aulas detalhadas sobre a postura, sobre como segurar o arco, muito detalhado. Vai te ajudar demais. Para você destravar esses 30 dias, presta atenção para você não errar, porque senão você não vai conseguir, porque é automático isso. Só vai dar certo se você fizer bem certinho. Você vai ir no WhatsApp que tem aqui embaixo desse vídeo ou no meu Instagram que tem o meu WhatsApp lá. Você vai enviar uma mensagem escrita só assim. O meu Instagram é arroba ricardosander. Tá bom? É nesse WhatsApp do meu Instagram ou nesse que está aqui na descrição do vídeo do YouTube do canal Dicas para Violinistas. Você vai escrever uma mensagem escrita assim para mim. Hashtag aprender violino. Hashtag aprender violino. Escreve isso tudo junto e envia só isso na mensagem. E aí a gente vai te atender automaticamente ali para poder te entregar 30 dias gratuitos do curso de violino. Aproveita e lá eu falo mais sobre o peso do braço, tirar um som consistente, postura e tudo mais.